Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Olá, pessoal. Eu sou o Ed. Eu sou o Ed. Eu sou o moderador hoje. Seu moderador, tudo o que vocês disserem, tudo o que vocês disserem, eu falo o João. Passarei para o João. É isso aí. Obrigado, Ed. Então, vamos lá para a nossa aula. Sempre lembrando aí do uso do chat, que vocês na aula passada participaram bastante. Hoje a gente tem muito recado aí para dar para vocês, resolver algumas dúvidas que os alunos perguntaram, falar das sentenças que vocês escreveram, que foram muito legais. E começando sempre agradecendo o pessoal que participa. Lembrando, todos que falam lá um yes e um no, está valendo para a gente. Pode misturar inglês e português. Não tem problema. Uma língua estrangeira é assim mesmo. A gente tem que se comunicar da melhor forma possível. E aqui a gente vai destacar aquelas pessoas que procuram escrever sempre in English e com respostas corretas. Então, vamos lá. A Letícia Gaspar, provavelmente, com respostas completas. O Vinícius Lira. A Júlia Scarpan, eu acho que deve ser. Evelyn Inácio. Se a gente tem só metade do nome, a gente não consegue saber o nome certinho do pessoal. O Henrique Cunha, o João Guilherme, o Matheus Guilherme, todo mundo aí com as respostas completas e participando bastante. Temos também, o pessoal está elogiando a aula, que gostaram bastante, falando que a aula foi muito legal e conseguiram absorver aquilo que a gente estava passando. Isso é importante, é importante que a gente entenda um pouco daquilo que está sendo feito. E caso eu não entenda, eu corro atrás. Eu tenho que realmente fazer pesquisa sempre, o tempo inteiro. Não só no componente de língua inglesa, mas em todos os outros. Então, tem a Gleice e Jane, David Barbosa, a Milena Souza, o Jean Elias. Aproveitando para dar o recado aí, antes que o pessoal comece a perguntar onde estão os slides, né, Ed? Toda a aula. Toda a aula tem isso, né? Toda a aula. Então, mas eu já estou falando no começo da aula, antes de sair de casa hoje, já verifiquei. Os slides e o vídeo da semana passada já estão no repositório, e os slides desta aula aqui de hoje também já estão lá. O vídeo só vai subir depois que a aula terminar, é lógico, mas os slides já estão disponíveis, sim. Ok? Então, quem quiser, é só ir lá. Mas como já não tem o link da aula? Tem que estar a aula pronta já. A aula vai estar acontecendo. Aliás, isso é uma boa, Ed, porque tem aluna que falou assim, teve uma aluna que falou assim, essas aulas já são gravadas, depois eles colocam lá para a gente. Falei, gente, a aula não é gravada não. A aula está acontecendo aqui ao vivo e a cores para vocês. Tanto é que quando tem interação, né, Ed? A gente não lê a resposta do pessoal. Daqui a coisa tem que fazer que nem o Faustão. Então, nós estamos aqui duas, dezesseis e dezoito. Exatamente. Então, a aula está acontecendo mesmo, está acontecendo ao vivo. Pode mandar suas perguntas quando o chat abrir, por enquanto ele está fechado, daqui a pouco a gente abre. Os professores aí que também ajudam a gente na aula participando, Luciane Rodrigues, o Fábio Arruda, a Rubens Cândido, o José Leandro, a Marisa lá do Jardim São João, e a Sara Faveiro também. A Jaqueline elogiando a equipe toda, agradecendo o pessoal da produção, o pessoal que ajuda toda a aula a acontecer, né, Ed? Porque tem muita gente envolvida nesse processo, não é isso? Muita gente aí, uma equipe sensacional. É, quem aparece aqui somos nós dois, mas por trás tem muita gente aí que está ajudando muito a gente levar essa aula para o ar para vocês, tá bom? O professor Fábio Arruda, ele falou um negócio muito legal aqui que eu vou ler para vocês e ir traduzindo aos poucos o que ele vai falando, né, que the more you are in contact with English, quanto mais você tem contato com a língua, com o inglês, the easier it becomes, mais fácil fica. Vocês precisam colocar o inglês na sua rotina diária, na sua rotina diária, é isso? By reading texts, lendo textos, listening to music, ouvindo música, and following the lyrics, e seguindo a letra da música. Watching videos and series. Assistindo vídeos e séries. Ok? Então, isso tudo ajuda vocês, né, vocês não precisam só assistir a aula, ou só ficar com aquele livro, né, didático, né, a gente tem aí vários recursos. Então, o professor Fábio, ele deu esse toque para vocês, o que é muito legal, né? Na aula passada, o Igor, Carlos e o Gabriel, eles mandaram sentenças para a gente, eu perguntei aí qual era o processo que aconteceu com aquela bola que nós assistimos, né? Então, o professor, ele fez lá para a gente um vídeo, daqui a pouco eu vou retomar aí o nome dele, mas os alunos participaram escrevendo sentenças e elas estão aqui, ó. Escrevi para vocês. Vamos ver se dá para chegar pertinho e a gente conseguir ler, né? Normalmente, eu coloco aqui as sentenças que existem erros e tudo mais. Nessas daqui, Edwin? O povo mandou bem, né? Então, ó. The ball can be used to charge the cell phone using the kinetic energy. A bola pode ser usada para carregar o telefone celular usando energia cinética. Yes. The ball produces kinetic energy that turns into electrical energy. A bola produz energia cinética que é transformada em energia elétrica. Exato. Então, foram duas sentenças aí, duas das várias, né? que não dá para escrever todas aqui e falar de todas. Mas, foram duas das sentenças que os alunos produziram durante a nossa aula, né? A aula ao vivo, que não foi gravada, ok? Então, eles produziram e apareceu aqui para a gente. Muito legal. Então, significa que vocês estão conseguindo praticar e produzir as coisas na língua inglesa. Então, parabéns aí ao Igor Carlos e o Gabriel dos Santos, provavelmente, que mandou isso aqui para a gente, ok? A Daniele, ela perguntou assim, professor João, você fez intercâmbio, né? Então, ela deu uma elogiada, né? Assim, de leve. A gente ficou um pouco vermelho. Obrigado pelo elogio, Daniele. Intercâmbio. Isso eu posso, né? Sou uma prova viva que a gente pode aprender no Brasil. Tudo aquilo que eu sei, eu aprendi aqui. Já viajei? Sim, já viajei. Mas, quando eu viajei, eu já falava inglês e eu já lecionava. Então, dá para a gente aprender tudo aqui, sim. Basta que você se dedique. Ainda mais hoje em dia, né, Ed? Que a gente tem tanta coisa disponível. Fala sério. Então, o intercâmbio, se você for já sabendo, você aproveita muito mais, né, João? Muito mais, né? Porque você não vai precisar começar do basicão lá e ter vergonha de falar. Então, se você já tem uma base aqui, né, Ed? É, eu fiz também, mas eu não fiz intercâmbio para estudar. Assim, na verdade, eu fiz após, né? Porque o curso de idioma, você fica na sala de aula para você aprender as estruturas básicas. Isso a gente consegue fazer aqui, né? Lá você viaja, passeia, né? Então, pensem nisso, ok? Você não precisa gastar fortunas e fazer um intercâmbio. A gente consegue aprender bastante coisa aqui, sim, e ficar um pouco mais seguro antes de viajar. Quando você viaja, como o Ed falou, fica bem mais fácil. Você chega lá mais tranquilo e põe o seu inglês à prova, né? Funciona? Funciona, né? A gente consegue se comunicar. Sim. E tem bastante intercâmbio para alunos de escola pública também, João. É só pesquisar. Aí vocês conseguem achar bastante coisa que vocês conseguem, viu? Exato. Então, corre atrás. Se dedica aí que a gente chega lá. Tudo bem? Então, esses foram uns recadinhos aí da aula passada. Lembrando que amanhã, sábado, eu sei que vocês estão aí da primeira série do Médio, mas amanhã, a partir das oito e meia, começa a nossa aula de Enem. Então, tem Enem amanhã. Quiser seguir lá, vai ter aula de inglês. A professora Paula vai dar umas dicas de como entender melhor as questões do Enem. Então, assista a aula que você vai aprender um pouquinho. E também tentar decifrar como é que eu posso fazer um exame, né? Porque o Enem é um exame. Então, eu preciso saber tudo aquilo que está lá. Então, eu posso usar algumas estratégias para me ajudar e facilitar a minha vida na hora de fazer o exame. Bom? Então, na nossa aula passada, nós vimos aqui. We talked about kinetic energy. Nós falamos sobre energia cinética. Play soccer and generate electricity. Jogar futebol e gerar energia. O watch da video made by the biology teacher. Assistimos a um vídeo feito pelo professor de biologia, Edson Carvalho, da Ângelo Mendes de Almeida, do PEI, diretoria de ensino região sul, on how the ball called socket works. Isso, como a bola chamada socket, né? Que a gente teve gente perguntando, mas socket não é com C só? Então, é o nome da invenção. Por isso que ele apareceu com dois Cs ali, né? Então, how the ball called socket works. Como a bola funciona. E nós também, né, Ed? Build ideas together with our chatmates. Construímos ideias juntos com nossos colegas de chat. We used expressions like I agree with because... Nós usamos expressões como eu concordo, porque... Exato. Então, a gente interagiu aí também criando as nossas sentenças e dando as opiniões, concordando e discordando dos colegas de chat. Os chatmates. Tudo bem? Então, para a aula de hoje, vocês vão precisar aí do seu... Your notebook. O seu caderno. A pen or a pencil. Uma caneta e um lápis. And your booklet. E seu caderno do aluno São Paulo faz escola volume 3. Ok. O caderno do aluno a gente vai usar um pouquinho só hoje, porque nós já cobrimos tudo que existia nele. Então, hoje a gente vai fazer uma pequena revisão. Vamos revisitar aí algumas partes dele. E quando chega na hora do caderno do aluno, eu aviso para vocês. Enquanto vocês aí, estudantes, pegam aí o seu notebook para fazer a anotação, sua caneta e seu lápis, vamos conversar aí sobre as habilidades, Ed. Por favor. Ok. Sure. Habilidades. Identificar a tradução, a definição, a antonímia e a sinonímia como diferentes processos pelos quais é possível expressar o significado de uma palavra. Identificar os usos dos pronomes interrogativos. E o título é Renewable Revisited. Então, estamos aí falando das energias renováveis. Estamos revisitando esse tópico. Nós já falamos nas nossas aulas passadas aí. Lembrando que o Bimestre está chegando ao fim, não é Ed? Sim. Agora a gente vai ter uns momentos de revisão, usando aquilo que nós vimos, com uma outra abordagem. Então, antes de você perguntar lá no chat se a aula é repetida, não é repetida, é uma aula nova. Mas nós vamos revisitar, sim, alguns conceitos já vistos durante o Bimestre. Tudo bem? Vamos começar aqui com a primeira interação. O chat vai abrir agora por um minuto. E vocês vão olhar para essa imagem. And what does this image represent? O que esta imagem representa? Ok. So, you have one minute in the chat. Vocês têm um minuto lá no chat. Have fun. Say it to us. Se divirtam lá. Digam para a gente o que ele, o que essa imagem representa. Go. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, os tipos diferentes de energia se tornando energia elétrica e a pergunta foi clean energy, né? A energia limpa. Legal, perfeito. Então, aí, pelo que vocês viram no desenho, na imagem, a gente tem agora a resposta lá para vocês. Então, Ed, vamos ler e traduzir aqui para o pessoal. It represents different types of renewable energy. Representa diferentes tipos de energia renovável. Wind, vento, solar, water, water, and biomass. E biomassa. Biomassa, perfeito. Então, exato. As quatro imagens ali, né? Os quatro ícones acabam representando aí esses tipos de energia. Então, é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Tudo bem? Então, se preparem aí para revisitar esses conceitos. Então, como a gente está revisitando, esta tabela, ela já apareceu na página 104 do livro de vocês, né? Do caderno do aluno. Mas nós dividimos em várias partes. E na primeira aula que nós trabalhamos esse conceito dos benefícios e das desvantagens da energia, não houve tempo de cobrir a tabela toda. Então, hoje nós vamos voltar com a tabela e vocês vão nos ajudar aí na construção dessa tabelinha. Então, na tela está aparecendo para vocês a seguinte mensagem. Both types of energy sources. Ambos os tipos de energia, fontes de energia. Renewable and non-renewable. Renováveis e não renováveis. Have their own benefits and disadvantages. Tem seus próprios benefícios e desvantagens. Let's talk about the benefits. Vamos falar sobre os benefícios. Então, essa primeira parte da tabela é para a gente falar sobre os benefícios, tá? Então, provavelmente você, student, que está com o caderno do aluno, talvez você já tenha até completado essa tabela. Então, vai ficar mais fácil para você responder aí para a gente. Nós já vimos, ela está lá na página 104, como eu falei para vocês, do caderno do aluno. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte. O primeiro já está de exemplo lá para vocês, né? Está lá na tela, está mostrando. Geothermal, it doesn't harm the environment. Geotérmica não prejudica o meio ambiente. Então, vocês vão escrever agora duas sentenças no chat para falar de solar energy and wind energy. Quais são os benefícios desses dois tipos de energia? Tudo bem? So, how many minutes? Quantos minutos, Ed? Vamos dar two minutes. Two minutes. So, two minutes for them. São dois minutos para vocês. Have fun. Sentenças completas e mandem tudo de uma vez, né, Ed? Isso aí. Escreve lá, solar, you benefit, wind, you benefit. Assim funciona, Ed? Sim, as duas de uma vez, por favor. Ok, então, vamos lá. Two minutes for you. Have fun. Se divirtam. Um, dois, 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 um Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ela depois falou que o wind is clean and renewable. Então, a gente tem aí que a energia solar é uma energia infinita, não é isso? Perfeito. E os dois exemplos que deu tempo aqui de escrever para vocês, está aqui, ó. Solar, it reduces the electricity bill. Não é isso? Ok. É verdade, né? Sim. Reduz aí a conta de energia elétrica, o que é muito legal. E wind does not need fossil fuels. Não precisa dos fossil fuels que são os combustíveis fósseis, né? Vamos só colocar um it aqui na frente, né? Exatamente, porque senão fica pergunta, né, João? Isso, fica o does aqui começando. Vira uma perguntinha? Então, ó, vamos colocar um it aqui. It does not need... Eu poderia ter colocado a forma... Forma curta? É, a forma curta. Então... Mas está certo, viu, Mariana? Está certo, Mariana. Está super certo. É só uma outra forma da gente colocar lá, né? Então, it doesn't need fossil fuels. Perfeito. Boa participação. Legal? Tranquilo? Acho que ficou fácil, né, Ed? Isso. A gente ia enfatizar, né, João, que esse doesn't é mais para informalidade, né? Se for um texto formal, a gente usa does not mesmo, né? Exatamente. Toda vez que a gente tem aí uma forma reduzida em inglês, ela vai representar a maneira como a gente fala, né, Ed? Então, é uma representação da fala. Quando eu estou num texto mais formal, se eu estou escrevendo uma dissertação, normalmente isso não é aceito. Então, na forma escrita, você procura manter a forma completa da palavra, sem usar aí esse recurso da redução, né, da contração. Thank you, Ed. Então, vamos dar uma olhada nas respostas lá, que aparecem para a gente. Então, o pessoal que já tinha feito, colocou aqui, ó. Então, it reduces electricity bills, it doesn't need any fossil fuel. Perfeito, né, a resposta que vocês deram lá para a gente. Agora, vamos para a frente e falar um pouquinho agora das disadvantages, vamos falar das desvantagens aí da energia renovável, né? Então, ó, ambos os tipos de fontes de energia renováveis e não renováveis. Have their own benefits and disadvantages. Tem seus próprios benefícios e desvantagens. Now, the disadvantages. Agora, as desvantagens. Vamos fazer a mesma coisa, então, agora com solar and wind, só que agora um aspecto negativo, um aspecto que não é tão bom desse tipo de energia, ok? Two more minutes in the chat, mais dois minutinhos lá no chat para vocês. Mandem para a gente tudo junto, Ed. Solar and wind, do jeito que foi mandado antes, ok? Go! Two minutes, have fun. Se divirtam lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A energia solar não funciona à noite. O Kaique passa, solar is so expensive, wind only works with wind. O Maurício foi no mesmo sentido, que ele falou, solar needs light and wind needs wind. Ok, então a energia solar precisa de luz e o wind precisa de vento. Isso, faz sentido também. E o Leonardo, the costs are high and they make visual impact. Então, os custos são altos e eles produzem aí um impacto visual. Ok, perfeito. Vamos lá, escrevi uma aqui para a gente trabalhar um pouquinho sobre a questão de como ela foi montada. Então, it is too much expensive. Ok, aqui a gente tem uma colocação que precisamos alterar. Quando a gente está falando desse too aqui, eu já tenho expensive. Então, se aqui é uma palavrinha que eu estou dando qualidade para algo, um adjetivo, esse much não precisa. Então, it is too expensive, já que significa é caro demais. Ok, então esse much não é necessário aí nessa sentença. And it doesn't work at night. Foi uma das sentenças que vocês falaram, né? Não funciona à noite. E aqui o verbo work, diferente de trabalhar, ele está no sentido de funcionar. Perfeito, está ótimo. Doesn't work at night. Não funciona à noite. Ok, tudo tranquilo, Ed? Acho que funcionou aí, né? Vamos dar uma olhada lá nas respostas que aparecem agora na tela para eles. Solar panels are dependent on the weather. Os painéis solares são dependentes do clima. Legal, então a gente tem aí o dependent on. É bom a gente aprender já juntinho essas duas palavras, né? Quando depende, depende de alguma coisa. E a preposição em inglês para dependent é sempre on, dependent on the weather. E wind, birds and bats can be killed by collisions with the turbine or turbine. Both pronunciations are ok. As duas pronuncias estão ok. Pássaros e morcegos podem ser mortos pelas colisões com as turbinas. Perfeito. Ok? Então, agora que a gente já viu e deu uma revisada nessa parte, nós vamos trabalhar um pouquinho com o vocabulário. Nós iremos assistir a primeira parte do vídeo sobre energia renovável. Antes do vídeo, vamos olhar algumas palavras que podem ser desafiadoras. Olhe para as palavras e as relacione com suas definições. Legal. Então, no próximo slide, a gente tem aí uma tabelinha para que vocês façam essa relação. Então, match the columns, words and definitions. Relacione as colunas, palavras e definições. Nesse momento, não vou ler nada para vocês, nem traduzir, porque é o momento de leitura de vocês. Então, vocês têm do lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, os números 1, 2, 3, 4 e 4 palavrinhas ali. Do lado esquerdo, vocês têm as definições, A, B, C, D. Então, mandem para a gente lá no chat tudo de uma vez, né, Ed? Please. Se não quiser marcar A, 1, B, 2, só manda a ordem, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, Ed, já funciona para a gente, é isso? Yes, sir. Ok, então, one minute for you. Um minutinho lá, vamos lá no chat respondendo. Go! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Ok, we're back Vamos ver muitas respostas O pessoal, a maioria está respondendo 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 Só o Daniel respondeu 3, 1, 2, 4 Mas eu tenho algumas variando aqui Então a maioria colocou lá 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 E é o que está certo Está aparecendo a resposta para vocês E algumas dicas também de como a gente aprender mais vocabulário Então olhem lá para a tela E a gente vai ver aí a resposta com a leitura e a tradução nesse momento Então, depletable Aí é esgotáveis Yes Letter D com a letra D Capable of being used up Capazes de serem usadas até o fim Isso Number 2, to manage Que aí pode ser gerenciar também, né, João? Mas aí nesse caso é lidar ou... É, lidar Isso, lidar Acho que é a melhor forma aqui E a gente tem associação com a letra A To deal with something successfully Lidar com algo de forma bem sucedida Number 3, pattern Padrão Padrão A series of actions that show how things normally happen Uma série de ações que mostram como as coisas normalmente acontecem Então, letra B com a número 3 And number 4, to increase Aumentar Ok, aumentar Number 4, letter C To become larger in amount or number Tornar-se maior em quantidade ou número O que tá em vermelho ali é uma outra forma de a gente aprender vocabulário, né, Ed? Principalmente quando a gente tem aí adjetivos, verbinhos A gente pode associar com o negativo, o oposto dele, né? Então, depletable, non-depletable É esgotável, não esgotável To increase, to decrease Aumentar, diminuir That's it Então, é uma outra maneira de você aprender vocabulário Além de usar uma definição Tudo bem? Então, agora sim Agora a gente vai para a nossa primeira parte do vídeo E eu quero que vocês foquem aí onde o professor está Ok? Então, vocês vão assistir Não é o momento de escrever no chat Mas vocês vão assistir e tomar nota no seu caderno Então, prestem atenção onde o professor, né? A pessoa que tá falando sobre esse tipo de energia Está, ok? Vamos assistir video time Hora do vídeo This is a perfect place to talk about renewable energy Because behind me is a hydroelectric dam What is renewable energy? Renewable energy is an energy form That is non-depletable Or potentially renewable Non-depletable forms of energy Include energy from the sun Energy from the wind And energy from flowing water Actually, all three of these forms of energy are solar Because differential heating of the sun on earth Is partially responsible for the winds And evaporation of water by the sun Is how we get water in the atmosphere Which leads to precipitation Which drives the hydrologic cycle Which gives us flowing water Depletable renewable energy sources Include wood and fuels made from fermentation of biomass Such as corn ethanol We call these depletable Or potentially depletable Because if ecosystems are not managed properly Say, all forests are cut down And the soils are eroded Then these energy sources may not be renewable Let's describe some of the patterns Of renewable energy use Until a few hundred years ago Virtually all energy supplies were renewable Wind, solar, wood, animal dung, for example After the discovery of fossil fuels The fraction of our energy supply From renewables decreased And the fraction from fossil fuels increased Okay, so here we are Voltamos Lembrando que no vídeo ele está em inglês Com a legenda também em inglês Então é um momento aí para vocês entenderem Ou ouvindo ou lendo a legenda que está lá E agora sim Eu vou colocar na tela para vocês Duas perguntinhas E essas duas perguntinhas Vocês vão ter um minuto para responder lá no chat Tudo bem? Então, está lá as duas perguntas para vocês Nós vamos ler e traduzir E aí vocês mandam a resposta para a gente em inglês Lá no chat Where is the professor? Onde está o professor? Which forms of energy are considered non-depletable? Quais formas de energia são consideradas não esgotáveis? Perfeito One minute, have fun Se divirtam lá no chat para responder as duas Go! 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 Vamos lá, olha só. João, eles estão respondendo, alguns deles respondem português. Alguns estão respondendo inglês. O Henrique respondeu, o Henrique Gabriel respondeu, the teacher was near a hydroelectric. Também responderam, he is on the dam. E aí o João Henrique falou, he is on the in, mas tudo bem. Is solar and wind energy, acho que respondeu a segunda. Legal. E a Pró-Maria respondeu, the teacher is at dam of water. Alright, let's check it. Vamos verificar a resposta aí correta. Estão parcialmente legais, faltou um pouquinho mais de informação, mas vamos lá para as respostas para vocês. Where is the professor? Onde está o professor? The professor is in front of a hydroelectric dam. O professor está em frente a uma usina hidroelétrica, ou uma represa hidroelétrica. Uma represa, yes. That's it. Which forms of energy are considered non-deplitable? Quais formas de energia são consideradas não renováveis? Energy from the sun, wind and water are considered non-deplitable forms of energy. Energia do sol, vento e água são consideradas formas de energias não renováveis. Ótimo. Então, essas são as respostas que vocês conseguiram acertar. Agora a gente vai para a segunda parte do nosso vídeo e vocês vão aí focar nas desvantagens dos combustíveis fósseis, ok? Então, prestem atenção nessa segunda partezinha e a gente vai aí focar no combustível fóssil, quais são as desvantagens desta parte. Tudo bem? Então, video time again, hora do vídeo mais uma vez. Just watch. Agora é só tomar nota no seu caderno. Video time, let's go. As we've discussed, fossil fuels are high quality, relatively dense sources of energy, but they also result in release of fossil carbon dioxide and other pollutants. Recently, with increasing environmental impacts from fossil fuels, such as greenhouse gas emissions, air pollution, increased economic costs, and the potential for depletion of fossil fuel supplies, there's been a great increase in the use of renewable energy sources. Renewable energy sources have been increasing in both the United States and Europe, but still, they are a small percentage of overall energy sources. Roughly 13% of energy use worldwide comes from renewables, only 7% of energy used in the U.S. comes from renewables, and half of that comes from wood and corn for ethanol. In Europe, some countries are receiving a lot of attention in the popular press for generating one quarter or more of their electricity from wind on an annual basis. During some windy days, they might be generating 100% of their electricity needs from wind. However, remember that a given country meets only some of their energy needs from electricity. They also use coal, oil, natural gas, possibly nuclear fuels, for climate control, industrial processes, cooking, and other activities. Okay, we're back. Conseguimos aí pegar mais uma parte do vídeo. E agora sim. Então, vou colocar pra vocês na tela aí as duas outras perguntas, e vocês vão responder pra gente. Question number one, Ed, what are some of the disadvantages of fossil fuels? Quais são algumas das desvantagens dos combustíveis fósseis? And how much of the energy used in the U.S. comes from renewables? Quanto da energia usada nos Estados Unidos vem dos renováveis? Perfeito. So, one minute, give us the answer. Um minuto pra vocês darem a resposta pra gente. Go there. Um minuto pra vocês. E aí 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 Tchau, tchau. Vamos lá, voltamos, vamos lá. João, o pessoal está respondendo o que? A primeira, a Ana respondeu. A primeira, air pollution, only 7% of the USA. Ah, então já respondeu a primeira e a segunda. Exatamente, do jeito que a gente gosta. 7%, ótimo, legal. O Nicolas, pollution of nature. E aí a segunda ele respondeu 13%, 7%. Então a poluição da natureza, 13%, 13%, 7%. A Giovana respondeu, depletion of fossil fuels and second, 7%. Tá, então o esgotamento aí do fossil fuel, né? Isso. Ok, então vamos mostrar agora as respostas para eles. Está lá aparecendo na tela. There we go, Ed. What are some of the disadvantages of fossil fuels? Quais são algumas das desvantagens dos combustíveis fósseis? Algumas das desvantagens são as emissões de gás que causam efeito de estufa, poluição do ar e o aumento do custo econômico. Então eles mencionaram tudo isso, né? And how much of the energy used in the US comes from renewables? Quanto da energia dos Estados Unidos vem dos renováveis? Ok. Only 7%, só 7%, né? Isso, exatamente. Ok, então temos aí a resposta. Vamos colocar agora para vocês a partezinha que vocês têm que responder a nossa pesquisa, ok? Então deem uma olhada lá na tela, a pesquisa está ali para vocês. Podem responder e mandar para a gente, lembrando que a gente sempre usa esse feedback de vocês, que é muito importante, para poder melhorar e preparar a próxima aula. Hora de falar. Tchau, Ed. That's it. See you. Bye, bye. Ok, so have a nice weekend, students, um bom final de semana, students and teachers, professores, estudantes, nos vemos semana que vem. Ou amanhã no Enem. Ou amanhã no Enem. Amanhã estarei lá no Enem com vocês também. Thank you, Ed. Ok. Então, see you tomorrow. See you tomorrow. Amanhã, amanhã. Bye, bye. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. E estude.